Vamos voltar lá em Aruanã? Deixa eu voltar com o Fred Silveira. Onde será que o Fred está, hein? O que é que ele está aprontando? Põe o homem na tela. Ah, mas é claro, né? Eu ainda faço essa pergunta retórica. Onde é que ele está? Está atrás de alguma coisa boa para comer por lá, né? Ei, Fredinho! Oh! Ei! Estou aqui, na verdade, na farofa, Branquinho. O que a gente está mostrando é como já está a cidade. O Carlão vai fazer um giro aqui para mostrar como é que já está a Aruanã. As ruas já foram fechadas, lotada a cidade. E o pessoal aqui... O pessoal aqui está animado, Branquinho. Olha, ainda é quinta-feira, viu? Eu não sei se o pessoal aqui não está trabalhando, mas o pessoal está de férias. Vem comigo aqui, Carlão. Vem comigo aqui. É de onde? De Itumbiara. Que dia? Eu cheguei hoje. A festa está maravilhosa. Eu só vou embora segunda-feira. É, você é de Goiás Velho? Goiás Velho. Quantos dias aqui? Uai, cheguei hoje. Tem que ficar até domingo. Até domingo. Fechou, fechou, fechou. Vai lá. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Vamos entrevistar esse pessoal aqui. O que é que é? Esse é o carrinho de picolé de vocês? Vocês são de onde? De Goiás Velho. Vocês vieram de Goiás Velho com carrinho de picolé. Isso, é do fogo lá. Mas aí dentro tem picolé. Baixa o som, hein? Baixa o som, baixa o som. Uai, como é que eu... Aí, como é que eu falo, né? Pera aí. Como é que eu vou entrevistar vocês com o som ligado? Não tem jeito. Não, não, não. Pera aí. Não, pera aí. Desliga aí. Deixa eu mostrar. O que é que tem nesse carro de picolé? Não, aí não tem picolé, olha. Tem, tem picolé. Cadê o picolé de vocês? Tem picolé. Tem. Pera aí, pera aí, pera aí. Vocês são de Goiás Velho? Já ofereceu o Goiás Velho. Vocês geralmente vêm a turma toda pra ficar quantos dias? É, uns cinco dias. Quatro, cinco dias. E essa animação o tempo todo? Não cansa não? Todo o tempo. Não tem nada de cansar. A gente amanhece e fica o dia inteiro e noite inteira. O que foi a ideia do carrinho de picolé? Sua. Você já vendeu picolé alguma vez, meu filho? Nem cerveja. Nem cerveja. Aqui é só da alegria. Você teve a ideia pra fazer a festa da galera? Teve a ideia pra fazer a festa da galera aqui na cidade, na praia. Você é de onde? Sou de Goiás Velho. Você trabalha com o que lá? Sou empresário, trabalho com reciclagem em Goiás Velho. Agora tá só gastando dinheiro que já ganhou? Só gastando dinheiro. Os funcionários estão lá ganhando dinheiro que você gastou? Tá lá trabalhando, tá lá trabalhando. Galera de Goiás Velho, olha, Branquinho. A cidade já... Não, não, pera aí, cara. Não pode ir, calma. A cidade já tá lotada. Calão, dá o giro aí. Ô, Branquinho. Cidade lotada. Hoje não tem espaço pra mais ninguém. É com você, Branquinho. Ô, coisa boa. Rapaz, eu vi um cara parecido com o Zé Neto, do Zé Neto Cristiano ali. Mas você viu? Tinha um caboclo parecido com ele ali, na turma ali, junto com o Fred. O Fred Silveira tá lá. De cima você tá vendo agora nessa imagem belíssima aí. O nosso Falcão Alerta mostrando o movimento. Aquele miolo de gente ali. Deve ser onde tá o Fred e o Carlos Martins. Olha que coisa boa, hein, pessoal? Eita trem danado. Esse aí veio lá de Goiás e já tá bonito. Deixa eu ouvir a sonzeira. O que esse povo tá ouvindo lá? Deixa eu ouvir. Ó. Tá ouvindo Guilherme Silva, né? Êêêêê! Ó. Êêêêêê! Êêêêê! Êêêêêêê! Hoje é só quinta-feira, hein. Imagina amanhã que vai ter show até do Leonardo lá. Êêêêêê, trem danado! Coisa boa, pessoal. É o Record no Araguaia 2024. mil e vinte e quatro, ó, eita, que vontade, que vontade de ir lá no show do Leonardo, lá na Aeronã, hein, gente? Eita, coisa boa, agora são seis e cinquenta e cinco, o pessoal já chegou dos acampamentos, agora vai lotando lá a região ali da praça, show de bola, mais tarde tem show por lá também, lá no palco principal. Valeu, Fred Silveira!